Adivinha o que? Ainda lembro aquela noite só quando cheguei mais tarde Ainda a arte e a lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado rondando minha ponta feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Mas por favor não entre nessa porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza nosso amor é quase sempre bom feito O que eu só faço com você O que eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? O que eu só faço com você Só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Mas por favor não entre nessa porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza nosso amor é quase sempre perfeito O que eu só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que? O que eu só faço com você Só faço com você Só faço com você Só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que?